Nesse vídeo irei trazer para vocês duas informações, a primeira a respeito da Nubank e a segunda informação a respeito do Neon, tá galera? Então fica comigo até o final desse vídeo se você gosta do assunto referente a cartões de crédito, bancos e contas digitais, tá? Se esforço para você, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e aproveita para ativar as notificações, tá? Fazendo isso, toda vez que sair um vídeo novo, você recebe com exclusividade em primeira mão. E se você ainda não conhece nosso grupo de WhatsApp, vou estar deixando na descrição o link para você participar em 3D conosco de forma gratuita. Lá você tira suas dúvidas a respeito de cartões e contas digitais, tá? Então sem enrolação, vem comigo conferir essas duas informações que eu tenho certeza que é de grande utilidade para vocês. Bom pessoal, e a primeira informação é a respeito da Nubank, que está bloqueando a conta de alguns clientes por conta de um suposto vírus que está invadindo o aparelho de alguns clientes, tá? E a informação é a seguinte, tá aí na tela. Temos um aviso importante para você. Identificamos que o seu celular está infectado por um vírus instalado por meio de algum aplicativo malicioso. Mas antes de tudo, tenha calma. Aqui na Nubank, a segurança da sua vida financeira está em primeiro lugar. E nós vamos cuidar dela. É importante dizer que o vírus não se originou a partir do app da Nubank. Mas sabemos que seu celular está vulnerável no momento. E sua segurança é sempre a nossa maior prioridade. Precisamos da sua ajuda para deixar o seu celular seguro e prevenido contra futuros ataques destes vírus. E é importantíssimo você seguir o nosso passo a passo abaixo. Tá aí pessoal, essa é a informação da Nubank. Por esses dias algumas pessoas estavam aí relatando que não estavam conseguindo entrar no aplicativo da Nubank. E receberam também essa notificação a respeito desse vírus. Que foi instalado de forma maliciosa no aparelho para tentar roubar as informações do aplicativo Nubank. No caso aí, algum saldo disponível na conta ou até mesmo limite do cartão de crédito. E por conta disso, a Nubank notifica o cliente e dá ali uma bloqueada temporária na conta. E para você estar resolvendo esse problema, você tem que entrar em contato com o 0800 da Nubank. Ou até mesmo entrar em contato com o chat para tirar algumas dúvidas. Para saber como proceder com o desbloqueio da sua conta. Então fique muito atento. Se você tem dinheiro investido aí na Nubank, fique ligado porque realmente tem várias pessoas que estão com a conta bloqueada por conta desse suposto vírus. Então fique ligado aí nessa dica. Se você tem algum investimento, você pode estar removendo e colocando em uma conta tradicional que é mais segura. Como o Banco do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco. E se tiver algum problema, você pode se dirigir na agência e fica muito mais fácil para estar solucionando esse problema. Caso contrário, se você tiver com urgência com o seu dinheiro, você pode ser prejudicado por alguns dias. Então fica aí essa dica para você. Bom pessoal, o próximo assunto aqui é a respeito do Neon. Da função Vira Crédito, que realmente está surpreendendo várias pessoas com a liberação do crédito no cartão. Até mesmo negativados, eles estão sendo beneficiados com a função Vira Crédito do Neon. Inclusive aqui no canal tem vários vídeos onde eu mostro exemplos de clientes que tiveram limite em dobro e também limite triplo. Quem acompanha o canal sabe que tem vários vídeos onde eu mostro o limite em dobro da Neon e também o limite triplo liberado através de investimentos. E dessa vez não foi diferente. Mais dois inscritos aqui do nosso canal também tiveram o limite liberado na função Vira Crédito Neon. Está aí na tela. Eu coloquei R$10,00 no Vira Crédito e três meses depois me liberaram R$1.931,00 de crédito. Quase não acreditei. O próximo print. Eu investi R$1.000,00 e ficou mais R$1.000,00 no total de R$2,00,00 no Neon. Mesmo negativado na maioria dos bancos. Tá aí galera, como vocês puderam observar, Neon também está surpreendendo vários clientes com essa função Vira Crédito. Se você recebeu a notificação para estar investindo no Vira Crédito Neon, vai lá galera e invista o valor que ele está solicitando. Seu limite pode ser dobrado ou até mesmo triplicado de acordo com a notificação que a Neon está enviando para cada cliente. Inclusive, se você já fez investimento no Vira Crédito Neon, comenta aqui abaixo qual foi o valor liberado para você. E a respeito da sua conta Nubank, teve bloqueio? Deixe aqui nos comentários. Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade. E se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar aqui na descrição para você participar e interagir de forma totalmente gratuita. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus